Isso. Então, vamos aprender como fazer pedido, fechar pedido. Tem muita gente que tem a dificuldade de realizar a compra pela internet. E aí a gente vai começar, então, a fazer algumas aulas. Eu nem falo que é treinamento, é uma aulinha que a gente vai tirando dúvidas, né? Principalmente para fazer os pedidos combinados. Então, quando a gente vai entrar na nossa plataforma, se você vai entrar tanto pelo Google, desculpa, pelo computador ou pelo celular, são os mesmos caminhos que a gente vai seguir, tá bom? Tanto quanto celular, quanto computador. Então, aqui, para ficar mais fácil, a gente vai no celular colocar pelo Google, tá? Então, você entra no seu celular, aí você vai lá no Google, e aí nessa lupinha aqui, ó, nessa lupinha aqui, a gente vai escrever Emuey, tá? Então, lá, apareceu Emuey, clico em cima da Emuey. Quando você vê, assim, ó, anúncio, e aí tem geralmente esse número de telefone, isso daqui é a loja de alguém. Então, a gente não entra por esse daqui. Então, você vem, ó, vai passando o dedo mais para baixo, e entra nesse segundo aqui, ó, que não está escrito que é anúncio, tá? Então, a gente vai entrar por aqui, tá bom? Então, esse caminho pode ser pelo celular e pelo computador. Deixa eu tirar aqui. Então, tá. Se você está no computador, é bem simples a gente colocar emuey.com.br nessa barra de ferramentas. Então, essa é uma outra opção para você entrar na sua página do seu escritório virtual, tudo bem? Então, tá. Então, agora que a gente entrou na página, a gente vai entrar no nosso cadastro, certo? No meu escritório. Então, você vem aqui, ó, tanto no seu celular ou aqui no seu computador, você vai ver esse bonequinho, e aí você vai clicar nele, tá? No celular, geralmente, não está escrito entrar, está só o bonequinho. Então, a gente vai clicar no bonequinho, e aí sim, eu vou clicar em entrar. Nessa hora, você vai colocar o seu login, tá? Se você, geralmente, a gente entra com o nosso CPF. Então, eu vou colocar aqui, ó, o CPF e a senha que foi registrada. Tá certo? Lembrando, gente, que a gente pode bloquear a nossa senha, se a gente digitar mais de três vezes errado, e o sistema vai bloquear a senha. Se bloquear a senha, não tem problema, tá? Porque você vai colocar aqui, esqueceu a senha, ele vai pedir para você redefinir, e aí vai passar o e-mail para que você possa redefinir sua senha, tá certo? Então, vamos lá. Maravilha. Então, aqui, ó, eu já estou dentro do escritório virtual, tá certo? Então, aqui, lembrando que você vai ver os seus pontos pessoais, tá? Se você quer fechar para não aparecer os pontos pessoais, não. Ponto em grupo, ponto de rede, ponto em grupo, tá? Então, se você quer fechar, usa esse olhinho aqui, ó. E ele fecha. Quero mostrar, abro ele aqui, que aparece, tá bom? Quando eu quero ver, certo? Então, tá, então vamos fazer a nossa compra. Então, eu vou lá no carrinho, clico em cima do carrinho, e é interessante que quando você entra no seu escritório virtual, você já saiba ver, já saiba o seu número de empresário. Todo mundo que está aqui sabe o seu número de empresário? Quer abrir o microfone e me falar? Ou, se quiser escrever no chat, eu também estou vendo? Eu sei. Certo. Tem alguém que não sabe ver o nosso empresário? Porque daí eu vou mostrar. Bem, eu vou mostrar, tá? Porque assim vai ficar bem completinho aqui o nosso treinamento, tá bom? Então, vamos lá. Então, para ver o nosso número de empresário, você vem aqui, ó, no bonequinho. No seu celular, quando você clicar nesse bonequinho, vai aparecer três risquinhos, tá? Então, você pode clicar nele também. E vem aqui, ó, na linha de patrocínio, tá? Gente, é bem simples. Você não precisa ter medo de clicar em nada. E eu venho aqui, ó, conta de perfil. E aqui, ó, está o número do empresário. Tá vendo? Aqui está escrito, ó, Mário Guilherme Lopes da Silva. E aqui está o número de empresário. Tá certo? Então, eu vou anotar este número de empresário. Ok, então eu volto agora lá para o carrinho, tá? Vou voltar lá para o carrinho. E vou inserir o produto. Então, a gente tem duas formas de inserir o produto. Eu posso inserir o produto aqui, onde eu cliquei, ó, nessa barra aqui, nessa caixa. Então, eu vou colocar aqui, eu quero colocar um alho. Então, eu vou lá no nosso catálogo, tá? E vou pegar o código do GARLIC. Então, o código do GARLIC, 100566. Tá vendo? Apareceu já o GARLIC. Eu venho aqui e clico nele. Ok, já está no carrinho. E aí, a gente vem para o outro, né, onde está escrito empresário. Aí, eu vou colocar o meu número de empresário, que é o 310, 128, aqui, ó, 17, 19. Nesse momento, olha, tem que prestar atenção para ver se está certinho, ó. Se você digitar um número errado, digamos que eu digito 8, né? Não apareceu. Mas digamos que eu digite qualquer outro número errado, que nem está aqui, ó, 10. Saiu outro nome. Então, confere, tá bom? Para você não digitar número errado. E aí, pronto. Tá ok? A quantidade. Então, eu quero um alho, tá? Eu vou colocar dois. Dois alhos. E aí, eu vou adicionar. Tá adicionado. Então, digamos que eu vou comprar só dois alhos hoje, tá? Aqui, vai estar aparecendo o total do seu pedido, tá? Se tiver desconto, por exemplo, quando a gente faz a compra da acerola, também você tem que colocar o código promocional aqui, tá? Tudo que for promoção, a gente coloca o código promocional. Então, a gente vem aqui, ó, vai estar o valor do frete, o valor total do pedido e o ponto, tá? Quanto deu de ponto pessoal, certo? E vou fazer o pagamento. Vai até o final. E faz o pagamento. Você vai escolher a sua forma de pagamento. Então, aqui eu vou colocar o endereço, tá tudo certinho. Continuar. Sempre quando dá alguma dessas mensagens, ó, não permitidas, geralmente são pontos ou assentos, tá? Então, a gente não pode colocar nem ponto e nem assento. Aí você dá uma olhadinha lá, vem continuar. Aqui eu escolho a minha forma de pagamento. Digamos que eu tenho essas três formas. É bem interessante, gente, ó. O cartão de crédito, ele me dá a opção dessas bandeiras todas. Aqui, olha, tem cartão de débito. Essa função, ela tá aparecendo, mas ela não funciona. É muito difícil funcionar. Eu não sei o que acontece, é um problema sistêmico. Então, a gente não usa o cartão de débito, tá? A gente vai usar o quê? Só cartão de crédito, tá joia? Vai colocar todos os dados. Valor de parcelamento, 250 reais, parcela em duas. E acima de 500 em três. Aqui, na hora do CPF, é o CPF do titular do cartão, tá? Então, de repente, você vai comprar com o cartão da sua mãe. Não sei, você pegou um cartão emprestado que não é o seu CPF. Você tem que ter o CPF do dono do cartão, tá bom? Corre um risco do sistema não aprovar quando é cartão de terceiros, tá? Então, assim, não é garantia. Então, eu sempre tenho conversado pra gente não deixar pra fazer fechamentos, por exemplo, quando você vai usar um cartão de terceiro. Por quê? Pode correr o risco do banco ou do sistema mesmo, que é um sistema de segurança que tem dentro do site. Porque, ó, todo site que tem esse cadeadinho aqui, ó, na internet, é porque você tá efetuando uma compra num local seguro. Então, existem vários cruzamentos de informações. E aí, é nesse momento que pode dar um bloqueio no cartão mesmo, ele tendo limite, tá bom? Então, a gente aconselha a não fazer esse tipo de transação no dia do fechamento. Por exemplo, olha, depois das 19 horas, mais ou menos, os cartões de crédito já não atendem mais. A Emo, aí, o Falecon é até 21 horas. Então, você ainda tem até 9 da noite. Depois desse horário, a gente não tem mais pra onde a gente ligar, não tem como ligar pro cartão de crédito. Então, é muito importante que a gente se antecipe, de preferência, fazer durante o dia. Porque se der, né, algum problema desse tipo, a gente tem tempo ainda pra correr atrás, né, ver o que dá pra fazer. Então, essa aqui é uma forma, tá, de você fazer o pagamento. Adiciona o cartão de crédito e você pode ainda pagar até com dois cartões. Quando você coloca os dados e adiciona, ele vai dar uma outra opção se você quer pagar com mais um cartão. E aí, você vai falar que sim, você vai colocar os dados do outro cartão e qual o valor que você quer pagar naquele cartão. Tá certo? A outra forma de pagamento, vou voltar aqui. Deixa eu voltar. A gente volta aqui no carrinho. Outra forma de pagamento é a pagamento com boleto. Vamos lá, tem que avançar mais um pouco. Ó, pagamento com boleto bancário. Esse daqui, ele demora, quando você paga o boleto, ele tem um prazo aí de uns cinco dias de pagamento. Entre cinco e sete dias, tá? Não é mais que isso. O boleto, você vai processar o seu pedido após a confirmação do pagamento desse boleto. Tá bom? Então, o seu pedido só vai chegar depois que você pagar o boleto. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, tem pessoas que têm dúvida de que o produto vai chegar primeiro e depois vem o boleto para pagar. Não, na nossa empresa, a gente primeiro paga e depois recebe os produtos. Então, você tem a opção boleto não parcela. E se você tiver num fechamento, digamos que você está fechando dia 25, você vai fechar um boleto que é 100 pontos. E aí, você, para não... Nossa, vou correr porque eu não quero perder meu patrocínio produtivo, né? Patrocínio produtivo, a gente precisa estar com a nossa pontuação do dia 25 completinha. 300 pontos. E se você deixa para pagar o boleto no dia 25, essa pontuação não vai entrar no dia 25. E não tem como a gente ficar ligando para a Emoe para eles retroagirem. Por quê? Porque isso é avisado. Está tudo dentro dos informes que a Emoe nos passa, tá bom? Então, não deixe para fazer isso no dia, né? Por exemplo, aí do fechamento, da sua pontuação. Agora, olha só. Casa lotérica é diferente do boleto, tá? Você pode fechar, eu vou fechar aqui o pagamento no boleto para vocês verem. Deixa eu voltar. Então, aqui, digamos que essa compra, eu quero pagar no boleto, certo? Então, eu vou lá, vou pagar. E vou finalizar essa compra. Então, boleto, ok, escolhi, vou pagar com boleto. E aí, pronto, está pronto. Onde está meu boleto? Né? Tem gente que finaliza, a gente não sabe onde está o boleto. Ele está aqui, ó. Clique aqui para gerar o boleto. Aí, você pode vir aqui. Tanto no celular como no computador, é tudo igual, tá vendo? Hoje é dia 16. Esse boleto, ele ficou gerado com a data de vencimento dia 28. Digamos que esses dois alhos que eu comprei aqui, está contando para o meu fechamento dos 300 pontos dia 25. Então, que dia que eu tenho que pagar esse boleto para ele estar compensado dia 25? No máximo, no máximo dia 22. Porque tem 72 horas para esse boleto compensar. Então, eu teria que pagar ele no máximo dia 22. Então, tem que ficar bem atento aí, né? Todo empreendedor aí de sucesso vai ficar atento no seu negócio para não perder nada. Porque daí, já pensou? Por causa de uma falta de atenção, você perde o patrocínio produtivo, seus 300 reais? Não, não pode, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso daqui, tá bom? Aí, você baixa no seu celular, você pode copiar o código de barras, que é esse daqui, ó. E fazer o pagamento no seu aplicativo, né? Ou você vai num banco e faz o pagamento lá no caixinha rápido, né? Do banco também, que dá para fazer assim. Tá bom? Então, vou fazer outra compra agora, para a gente poder ver o pedido com pagamento de casa lotérica, tá bom? Que eu vou explicar qual é a diferença. Então, eu vou sair dessa conta. Vou entrar de novo numa outra conta. Então, eu vou fazer todo o processo para a gente rever juntos, tá? Então, a gente entra... Você pode entrar pelo Google do seu celular ou pelo Google do seu computador, tá bom? Aí, aqui, ele já não apareceu aquele anúncio que eu falei. Quando você vê aqui, ó, na barra anúncio, número de telefone, é a loja virtual de alguém. Então, você não entra lá, tá? Você entra sempre no endereço que não tem telefone de ninguém. Clica no bonequinho, aí você vai entrar e vai colocar o seu login, que é o seu CPF e a senha que você registrou. Lembrando que se digitar mais de três vezes errado, você vai ter que redefinir sua senha, tá? Então, é legal você deixar ela anotada na sua agenda para não errar. Ok, então, vamos lá no carrinho e vou colocar o produto. Então, agora eu vou colocar creme dental. O creme dental, ele tem letra, né? O creme dental grande tem letra. Ele tá assim, ó. Lá naquele seu catálogo, tá vendo? De preços, ó, na listinha de preços. Você vai lá no código e coloca. Então, aqui, E1959. Olha lá, apareceu o creme dental de 60 gramas. Lembra que eu falei que a gente precisa ter o número de empresário registrado? Ou anotado? Porque eu vou precisar colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu número de empresário. Confere o nome, se tá certinho. E adiciono. Agora, você vai fazer uma compra grande. Aí, você vai colocar, sei lá, mais de dez produtos no seu carrinho. Você pode colocar dessa forma, ó. Adicionar múltiplos itens. Então, você pode clicar aqui. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo. Eu quero colocar agora o creme dental grande. Ele tem letra, é E. Eu digito a letra mais os números. Ah, eu quero dois, né? Você vem aqui, dois. Vem embaixo. Agora, eu quero... Eu quero o L-O-C. Então, eu vou colocar L-O-C-001. Ele também tem a letra E no início. E eu quero dois L-O-C. Ah, eu quero mais produto. Eu quero agora sabão em pó. Então, eu vou lá, coloco também o código do sabão em pó. E vou colocar também o alvejante. E aqui ficou em branco. Não tem problema, tá? De repente, o que você colocou não vai preencher tudo. Não tem problema. Então, aqui embaixo, tá assim, ó. Adicionar ao carrinho. Vou adicionar ao carrinho. Olha, ele já entrou todo no meu carrinho. Viu? Você não vai precisar ficar toda hora colocando o seu código de empresário. Essa é a diferença, né? E você tem mais agilidade. Então, eu vou finalizar agora esse pedido com casa lotérica. Então, olha só. Aqui saiu o valor da minha compra. A taxa de entrega do frete, tá? O valor do meu ponto. E eu vou pagar. Confirmo o meu endereço de entrega, se tá tudo certinho. E aqui eu vou escolher, então, casa lotérica. Mas eu vou explicar qual é a diferença de você pagar com casa lotérica e boleto bancário. Porque a gente paga à vista, né? Tanto o boleto quanto a casa lotérica. Você paga com dinheiro. Primeiro, a diferença é que a casa lotérica, na hora que você paga, o ponto entra na hora. Então, por exemplo, você tá no fechamento. Se você vai fazer uma compra e você vai fazer no dia, lá você viu que faltou, nossa, 30 pontos. Um exemplo. Aí você não faz o pagar. Se você não for pagar com cartão de crédito, né? Você tá com o dinheiro na mão. Então, você tem essa opção de casa lotérica. E aí você vai ter o seu ponto, vai entrar na hora. Você pagou na casa lotérica, você pode na hora entrar no seu escritório virtual que você vai ver a sua pontuação já computada no seu escritório. Você já vai ver que a sua pontuação vai subir. Então, essa é uma ótima opção quando a gente tem aquelas correrias. Por isso, é importante a gente ver o nosso escritório virtual, conferir nossas pontuações. Porque a casa lotérica fecha, acho que seis horas, né? Aqui perto da minha casa, se eu não me engano, é seis horas. E aí, se eu deixo pra fazer e pagar depois, aí não vai ter jeito. Porque o boleto não vai compensar. E eu vou ter que arrumar, então, um cartão de crédito se eu precisar de pontuação rápida. Então, aqui eu vou escolher, ó, casa lotérica, pagar com casa lotérica. E vou precisar inserir, sim, o meu CPF. E você vai colocar o seu CPF, você vai digitar o seu e-mail, tá? O seu telefone celular, preenche tudo certinho. Aqui, preencheu. Pagar com casa lotérica. É bem simples. Finalizo. Tá tudo certinho, é conferir o valor, conferir o meu endereço da entrega. Se tiver alguma coisa errada, é só voltar, tá bom? Não tem problema nenhum. Finalizo. Aqui, a forma de pagamento. Não sei se vocês, acho que vocês estão vendo pequenininho. Mas aqui tá escrito, ó, forma de pagamento, casas lotéricas. Aqui tá, ó, total do pedido, número do convênio PEC. A gente precisa anotar esse número, ó. Número de convênio PEC e mais o identificador do cliente. Você anota esse número mais o valor. E aí você vai direto na casa lotérica e paga com esses números. Então, anota com a letra legível, bem bonitinho, pra moça na casa lotérica entender. Você pode até tirar uma foto, né? Fazer um print da sua tela. E aí você mostra, porque na hora ela vai digitar lá no sistema, no caixa da casa lotérica. Vai aparecer o seu CPF. Ela vai pedir o CPF que você colocou aqui. Ela vai pedir pra você confirmar lá. Você vai ver que o valor vai bater tudo certinho. E pronto. Você faz o pagamento, né? E já vai subir a sua pontuação. E aí o prazo de entrega você vai conferir. Depois que você paga, você vai conferir aqui embaixo no seu sistema. Tá bom? Então, agora eu vou ensinar a fazer o pedido compartilhado. Então, eu vou voltar aqui. Vou limpar o carrinho aqui. Aqui. Ótimo. E a gente vai ensinar a fazer o pedido compartilhado. O pedido compartilhado, o que que é? Você pode comprar com vários empresários juntos. Tá? Então, por exemplo, aqui perto de mim moram algumas pessoas que também são empresários. Então, pra gente juntar compras, ou dividir o frete, ou pra ninguém pagar o frete, porque acima de mil e quinhentos reais, a gente não paga frete. Tá? Eu até vou colocar a tabela aqui, pra vocês darem uma olhada. Que é bem interessante, tá? Quem não tiver essa tabela, eu vou colocar no grupo também, daqui a pouco. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas eu acho que deve dar. Então, essa aqui é a nossa tabela do frete, tá? Então, aqui, ó. Região norte e nordeste, aqui tá em azul claro. Então, se você mora nessa região que tá em azul claro, tem a tabela de frete que, ó, até 300 reais é 26,99. De 300 a 600 reais é 31,99. E de 600 a 1.500 é 37,99. Tá vendo aqui embaixo escrito, ó, frete grátis acima de 1.500 reais, tá? Então, centro, oeste, sul e sudeste é a região que tá em azul escuro. Então, se você mora em um estado que tá aqui escuro, você tem um frete com outros valores. Até 300 reais é 15,99. De 300 a 600, 21,99. E de 600 a 1.526,99. E acima de 1.500 reais o frete é grátis, tá? Outra coisa, ó. Para cliente, o frete é grátis a partir de 300 reais, tá? Então, se você tem cliente cadastrado, você pode falar isso pra ele, né? Que ele tem frete grátis acima de 300 e ele ainda pode parcelar em duas vezes as compras. Tá bom? Então, é interessante porque, ó, quem mora na região norte e nordeste, por exemplo, digamos que a compra deu mil reais, um exemplo. Então, tem quadro, vamos arredondar aqui, 38 reais, deu mil reais e aí duas pessoas. Então, já vai ficar aí esse valor dividido aqui pra cada um. Deixa eu ver quanto que vai dar. Ó, vai dar o quê? 19 reais pra cada. É melhor do que uma pessoa sozinha pagar os 38. Então, se você tem mais de uma, daí o frete diminui. Agora, se, geralmente, em três empresárias, já passa de mil e quinhentos reais. Aí é legal porque ninguém paga frete. Você entendeu? Então, isso é muito bacana. Então, eu vou fazer agora como que faz o pedido compartilhado. Entrar lá pra nossa página da Emue. Pronto, vocês estão vendo a página da Emue agora? Acho que tá, né? Tá vendo a página da Emue aqui? Tá escrito seu carrinho está vazio. Sim, Sil, tá aparecendo. Ah, tá, obrigada. Então, tá. Então, pedido combinado, então, é assim. É quando você, você mais um empresário, dois ou três, não importa a quantidade, vocês moram perto, né? Que dê pra ir buscar na casa um do outro, certo? E, no caso, tem que ser feito uma forma só de pagamento. Então, o que eu aconselho é que você possa pagar essa compra em dinheiro, porque daí a gente pode finalizar lá com, como fala, a casa lotérica, tá bom? Então, por exemplo, eu vou fazer uma compra agora de 250, a outra compra 500, a outra compra 500, e se você tiver, né, o seu envelope aí, digamos, né? Que a gente tem aquele treinamento dos envelopes, que é onde você vai guardando o dinheiro do seu negócio, que você vai investindo, e você, no outro envelope, você põe o lucro, certo? Então, se você faz esse capital de giro, você consegue comprar os produtos em dinheiro, e aí você consegue dividir o frete, ou juntar mesmo, pedido pra ninguém pagar frete, que seria o melhor, né? O melhor é não pagar o frete, então a gente faz esse pedido combinado. Então, você vai colocar lá o produto, então eu vou fazer aqui com dois empresários, tá? Então, eu vou colocar o multiuso, então o multiuso vai a letrinha, você coloca a letrinha. Vou inserir o número do empresário, no caso, eu mesma vou querer o meu, certo? Então, vou colocar o meu número. Eu vou querer 6LOC. Adiciono. Ok. Agora, a minha colega vai querer também 6LOC. Então, vou lá, vou colocar 6LOC. E vou colocar o código dela. Aí eu já não coloco o meu. Confirmo o nome. E vou adicionar 6. Ok. Só que a... Então, essa empresária que eu tô dividindo aqui, a gente tá fazendo a compra junto, ela quer mais produto. Então, ela quer sabão em pó também. Então, eu vou colocar aqui sabão em pó. Ela quer um sabão em pó. Olha lá. Um sabão em pó. Ai, Silvana, tem que ficar colocando o código 1 a 1? Sim. Se for 10 produtos, você vai digitar 10 vezes esse código, tá certo? Adiciono. E aí, ela quer o ômega 3. Vamos lá, colocar também o ômega 3. O ômega 3 também tem letra. Então, você sempre coloca. E coloca o código. Se fosse uma outra pessoa, é a mesma coisa. Você coloca também o número, tá? 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 Adiciono. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vai vir tudo separadinho. Então, olha só. Aqui, tá escrito, ó. Nome do empresário. Zelina Ribeiro. Ela pediu 6LOC. Agora aqui, ó. Então, da Zelina tá aqui, ó. 6LOC. Tá vendo aqui embaixo escrito, ó? Ribeiro da Silva. Aqui é a Maria da Glória. Ó, já apareceu. 6Multiuse dela. Tá aqui, mostrando que é dela. O sabão em pó dela. O ômega 3 dela. Ótimo. Venho aqui. Finalizo a compra. Pagar. E esse valor, ele me gerou uma taxa de entrega. Um frete. Por quê? Porque ele deu 736 reais. Então, eu vou dividir com ela. Vai ficar aí 13,50 pra mim e 13,50 pra ela. Agora, se eu tivesse feito um pedido maior, desse 1.500 reais, esse valor ia ficar de graça o frete, certo? Então, confirma o endereço da entrega, tá? Venho aqui, faço pagamento com casas lotéricas, porque a gente vai trabalhar o pedido combinado com dinheiro, tá bom? Então, casa lotérica. Vou inserir o CPF. Quem é que vai pagar na casa lotérica? Digamos que a responsável não sou eu, é a Maria da Glória. Então, eu vou lá e coloco o CPF da Maria da Glória. Insiro o e-mail dela também. Telefone. Faço o pagamento. Finalizo aqui. E vai aparecer aqueles dados que nós vamos anotar ou tirar um print da tela e ir lá na casa lotérica e pagar com esses dados. O pedido deu 763,11. Número do convênio PEC, identificador do cliente. São esses dados que eu levo na casa lotérica. Pagou, o ponto sobe imediatamente. Aí, você pode voltar aqui para você ver qual é a data de entrega do pedido, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida, quer me perguntar? Ou tem dúvida de alguma outra coisa? É, agora nós estamos entendendo tudo, né? Eu e a minha irmã, que somos empresárias, né? Certo. Estamos entendendo, estou muito maravilhada com a empresa, né? Ah, que bom. Com essas coisas maravilhadas. Então, estamos. Ah, que bom. A gente fica feliz. Então, pessoal. Então, agora, né? Já que está todo mundo craque aí para fazer seus pedidos, né? Não vamos deixar nada para a última hora. Giovana. Oi. É, mas esse pedido combinado, aí as pessoas, por exemplo, tem que já passar o dinheiro, por exemplo. Isso. Se for o responsável, já tem que te passar o dinheiro, né? Exatamente. Já tem que te passar o dinheiro, tá bom? E se por acaso a pessoa escolher pagar, não pode ser com dinheiro, tem que ser com dinheiro, não pode ser com cartão, né? Não. Com o cartão, aí vai passar a compra de todo mundo no cartão dela. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, por isso que é interessante pagar com dinheiro para não ocupar o limite. Por exemplo, a Silvana. Digamos que eu tenho dois mil reais de limite. Aí eu faço essa compra que eu fechei aqui, setecentos e pouco, que é mil e da outra moça. Aí eu vou ficar usando o meu limite, então não é interessante, né? Que cada um tenha a sua independência aí com o cartão de crédito. E nesse caso da Casa Lotérica, faz um PIX, né? Hoje tá bem fácil da gente fazer um PIX. Ou faz uma transferência bancária e a gente... Quem tá responsável por pagar o pedido, lá fazer o pedido certinho e pagar, né? Daí tem que sacar o dinheiro e já ir com esse dinheiro em mãos, lá na Casa Lotérica. Eu acho que só dá para pagar com o cartão quem tem a caixa econômica, né? Que você faz um saque lá na hora. Mas eu geralmente já vou com o dinheiro. Na verdade é o Isaac que vai, né? Ele já vai com o dinheiro. Tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Agora, assim, em menos de cinco minutinhos, eu quero mostrar a novidade para vocês. Eu não sei se todo mundo viu, mas agora a Emway tem um blog. Eu, muito curiosa, já entrei nesse blog no mesmo dia. Gente, muito legal. Na nossa escritório virtual aqui, ó, nessa tela que fica mostrando as novidades, os lançamentos. É nessa tela aqui, ó. Tá sabendo da novidade? Chegou o blog oficial da Emway. Conheça. Você clica aqui, ó. Conheça. Esse blog você pode mandar para quem você quiser, tá? Não é só para empresário, não. Então, aqui vai ter muita informação. Muita coisa legal sobre o empreendedorismo, sobre a Emway. Então, o blog é novinho, tá? Ainda eles estão alimentando aí com muitas informações. Mas olha aqui, ó. Aqui já tá falando, olha, produtos veganos sim. Porque beleza saudável é beleza limpa. Aí você vem aqui, ó, ler mais. Se você quer entender o que que é um produto vegano. Às vezes a gente não fica enrolada para poder explicar para o cliente. Aí você pode, você mesmo, se informar para você poder explicar melhor, né? Até tirar nossas dúvidas, a nossa própria dúvida. Ou você também pode falar, olha, vou te explicar, mas eu vou também te mandar um blog que lá tem tudo, tudo bonitinho explicado para você. E esse símbolo aqui, ó, é que não é testado em animal, tá? Tem muita gente que quer saber se os produtos da Emway é testado em animal. Não, não são. E vegano, o que que é? Porque não usa nada de origem animal, tá? Então, o nosso produto da Skin Nutrition, ele é um produto que não usa nada de origem animal. Depois vocês dão uma olhadinha lá e faz o seu cadastro, viu? Aqui de e-mail para você receber aí as últimas informações. É só colocar o e-mail, escrever-me e sinalizar aqui que você aceita, né? Receber. Bacana, né? Então, deixa eu mostrar mais aqui o que tem para vocês sair daqui e já ir nesse blog, ó. Tem sobre nutrição. Olha, tá explicando, ó. Fito, o que é? Fito nutrientes é o que tem no nosso Daily Plus, que é aquela estrela colorida. Aqui vai estar explicando, né? Que tem também nos produtos da Skin Nutrition, que é aquela linha vegana. Vai falar um pouquinho aqui, ó, de proteína, né? Que a gente não tem proteína só na carne. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Cuidados pessoais. Olha aqui. Como ter um sorriso branco e saudável e a importância de cuidar do diário com a sua pele. Quem já está trabalhando na rede social e quem ainda está naquela vai ou não vai, né? Está com vergonha. Aqui dá para vocês tirarem material, tirar uma frase para vocês colocarem na rede social, lá no Instagram, no WhatsApp, no Face. Então, vira conteúdo, você pode pegar uma coisinha ali, legal, que você gostou, faz uma foto do produto, né? E posta junto com essa informação, informa o seu cliente sobre os benefícios da sua linha. Olha, aqui tem também na parte de cuidados com a casa, que é o que está bem, né? Assim, é um assunto, né? Infelizmente, aí do vírus da pandemia. E aqui está falando, ó, como eliminar vírus e bactérias da nossa casa. Não importa qual é o vírus, se é do coronavírus, é vírus, é vírus, bactéria é bactéria. Então, aqui vai estar uma informação, né? Uma matéria falando sobre isso, que também vira aí conteúdo para a gente poder aproveitar. Já está pronto, né? Só ler e tirar aquilo que mais te interessou, tá certo? Então, meninas, é isso. Espero que tenha contribuído. E eu vou deixar salvo.